Olá, está no ar mais um programa da TV CREA Minas e esta edição é especial em homenagem aos 80 anos de criação do Conselho no Estado. Você vai conhecer os principais desafios que marcaram o desenvolvimento do CREA contados por ex-presidentes. Tem a eleição do novo coordenador estadual do Colégio de Inspetores e ainda a festa de comemoração que deu posse ao presidente reeleito do CREA Minas, engenheiro civil Jobson Andrade. É agora, fica com a gente. A história do CREA Minas começou a ser contada ainda na década de 30. O Brasil vivia um período de crescimento e de imigração. O Conselho surge em defesa do trabalho de técnicos brasileiros, ganha força e se consolida pela valorização dos profissionais da área tecnológica. Nestes 80 anos foram muitos os desafios, sempre com o compromisso de ser mais que um órgão fiscalizador, mas um parceiro no desenvolvimento de Minas. E quem conta melhor esta história são alguns ex-presidentes. Confira. É muita história para ser contada. Há 80 anos, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais contribui para o desenvolvimento do Estado, além de promover a valorização dos profissionais nas diversas áreas de atuação. E foram muitos os desafios, vencidos ao longo dos anos por cada um dos presidentes. O Conselho é uma entidade de fiscalização do exercício e das atividades profissionais. Criado na década de 30, na forma estabelecida pelo Decreto 23.569 e mantida pela Lei 5.194, o CREA Minas era então chamado de CREA Quarta Região, que abrangia Minas e Goiás. Num período de industrialização, onde a chegada de profissionais de fora ameaçava o emprego por aqui, o CREA lutou pela igualdade de remuneração e trabalho, exigindo que dois terços das vagas fossem ocupadas por técnicos brasileiros. Em 1977, o Conselho passa a responder apenas pelo Estado de Minas Gerais. O tempo passou, a demanda cresceu e, em 1973, começou a discussão para a construção da Casa do Engenheiro. Nesta época, o CREA funcionava na Rua da Bahia, no centro da capital, substituída em julho de 1994 pelo Prédio Moderno, localizado no bairro Santo Agostinho. Projeto idealizado e que teve o início das obras conduzidas pelo então presidente do Conselho, Tárcio Primo Belém Barbosa. O prédio da ordem é mais ou menos de 16 mil metros quadrados e abriga tudo isso que nós estamos vendo aqui agora. Mas em termos de sede, organização, como existe no CREA de Minas Gerais, nós podemos dizer que somos o pioneiro. Para mim, é um orgulho muito grande, primeiro por ter sido ex-presidente e hoje estar participando desse evento, com esse carinho, com esse amor que eu tenho pelo CREA de Minas Gerais. Tárcio morreu em 2013. Em homenagem ao ex-presidente, este plenário, onde são realizadas reuniões dos conselheiros e outros eventos, recebeu o nome dele. Ainda na década de 80, com as obras inacabadas, a missão de terminá-las foi de Onofre de Resende, um engenheiro mecânico também inaugurou 32 novas inspetorias e mudou o sistema de eleições do Conselho. A eleição anteriormente era feita pelos conselheiros da casa. Era o conselheiro da casa. Então, na época, não lembro quantos conselheiros tinham, mas eram os conselheiros da casa. Depois, eu transformei essa eleição, ninguém faz uma coisa diferente do que eu fiz, né? Transformei essas eleições em universos de profissionais mineiros, né? Universos de profissionais mineiros. Todos os profissionais mineiros que quisessem votar, podiam votar. Em 94, foi a vez de Augusto Celso Drummond ocupar a presidência. Ele foi o primeiro presidente escolhido por eleições diretas. Na gestão dele, foi criado o Informativo Vértice, que hoje virou revista bimestral, com triagem média de 150 mil exemplares. Augusto lembra também da importância da informatização do Conselho para agilizar o atendimento e destaca ainda a abertura da casa para a promoção de debates com a participação de profissionais de todo o Brasil. Nesse período, nós realizamos três congressos estaduais de profissionais. Além disso, criamos os encontros regionais no interior do Estado. Na verdade, nós já havíamos criado as regionais para agregar um certo número de inspetorias. E com os encontros regionais, nós estávamos procurando ouvir os profissionais, levar ideias, mas também ouvir os profissionais nas várias regiões do Estado. Com relação às dificuldades, às suas realizações da capital no interior, mas ao mesmo tempo levando ideias, discutindo ideias, para que o CREA pudesse se organizar de uma maneira mais consistente. Para Marcos Túlio, que assumiu em 2000, outras ações foram marcantes. Na gestão dele, foi criado o CREA Minas Júnior, além da instalação de colégio de entidades e colégio de inspetores. Foi neste período também que houve uma grande abertura do diálogo entre o CREA e a sociedade. Porque se nós estamos apenas lá aguardando e a sociedade fazendo o seu debate, nós não vamos ter o reconhecimento social e dar a nossa contribuição efetiva. E aí é que começa esse processo, então, de estruturação. Aí vem a estruturação também de um colégio de inspetores. Havia já uma mobilização na gestão anterior, mas não estava estruturado um colégio de inspetores. Um colégio de entidades também, porque as entidades, claro, têm um papel fundamental nesse processo. Existiam alguns encontros, algumas conversas, mas não tinha constituído ainda. Nós levamos a plenária, discutimos com o plenário também, com todas as lideranças. Criamos o colégio de inspetores e o colégio de entidade de classe. Exatamente nesse foco de estruturar as nossas profissões, os nossos profissionais, para que eles pudessem trazer uma contribuição efetiva para a sociedade. Para Gilson de Carvalho Queiroz Filho, o desafio foi levar para o interior do Estado, o serviço antes centralizado em Belo Horizonte. Na gestão dele, a prestação dos serviços do CREA ganhou dinamismo, aproximando ainda mais profissionais e conselho. São 80 anos de aprimoramento contínuo. O CREA de Minas Gerais, a cada gestão, a cada ano, ele se supera. Ele consegue criar algo novo, consegue melhorar a relação com a sociedade, com os profissionais. O que a gente assistiu, principalmente a partir do momento que passaram a existir as eleições diretas, foi uma mudança muito grande dos profissionais em relação ao conselho. O conselho que no passado era visto como um órgão burocrático, arrecadador, hoje ele é uma entidade, um órgão vivo. Participa de centenas de espaços de representação, desde conselho de saúde a conselho de recursos hídricos, conselho de transportes. Participa da vida do Estado, participa da vida das cidades e isso cada vez mais. E com uma possibilidade, com abertura para que isso seja feito de forma democrática. Pois é, em 1934 foram indicados os primeiros presidentes de CREAs do Brasil, dentre eles Lourenço Baeta Neves, que foi o presidente do chamado CREA Quarta Região, que abrangia os estados de Minas e Goiás. Hoje, com 80 anos de história, o conselho começa uma nova gestão. E para falar dos desafios deste mandato, eu recebo no estúdio o presidente do CREA Minas, reeleito Jobsson Andrade. Jobs, prazer tê-lo aqui, parabéns pela reeleição. Mas antes de falar dos projetos agora, 2015, eu queria que você fizesse um balanço para a gente da última gestão, da sua primeira gestão no CREA, como é que você avalia essa sua passagem? Pois é, primeiramente é oportuno falar sobre o mandato que se encerrou, até porque essa questão de ser reeleito é muito uma noção daquilo que é aprovado ou não de um trabalho que se faz. Não se faz sozinho, né? Toda uma equipe, são pessoas. O CREA tem uma estrutura muito interessante, que envolve muitas pessoas profissionais, engenheiros, técnicos, autoridades em todo o Estado. E é justamente esse envolvimento, os nossos colégios, os inspetores, os conselheiros, associações, entidades, né? De uma forma geral, universidades, é que faz com que a gente possa implementar os projetos que são propostos. No nosso primeiro período, nós focamos muito o que nós chamamos de inserção social. É termos uma série de possibilidades de contribuir com o profissional engenheiro e fazer melhor a integração da engenharia com a sociedade, com as outras instituições, né? Sem perder de vista a nossa missão fiscalizadora, a nossa ação de atendimento aos profissionais. Então, nós tivemos diversos projetos, todos eles concluídos, né? Ou tem alguns que não se concluem, eles vão perpassando o tempo, mas eles foram implementados. Então, a implementação, a implantação concluída. E aí nós temos a Feira de Ciências Científicas, dinamizou muito, tecnológica, né? Que dinamizou muito a relação das universidades com o Conselho e com o CriaJúnior, com os estudantes, né? Nós tivemos a Câmara de Mediação e Arbitragem, porque não podíamos ficar, não podemos ficar sempre nas reclamações, né? Quer dizer, o Poder Judiciário é lento, demora, e os conflitos não se resolvem no tempo que eles precisam ser resolvidos, isso acaba gerando outros conflitos. Então, quando a gente institui uma Câmara de Mediação e Arbitragem, é porque a lei permite, e essa instituição pode dar um passo à frente na mediação e na solução de conflitos. O CriaCultural, para termos uma relação de apresentação mais suave, né? Porque a engenharia está em todos os aspectos da vida, né? A engenharia perpassa tudo, produção de alimentos, a saúde das pessoas, o saneamento, a mobilidade, e também a cultura, a arte. Então, também criamos, desenvolvemos o CriaCultural que foi criado na gestão anterior. Depois, nós tivemos algumas ações como mais específicas de contribuição. Fizemos os encontros regionais para fazermos diagnóstico técnico de cinco eixos, né? Entre eles, o de saneamento, produção de alimentos, as rodovias mineiras. Foram 1.128 propostas, debatidas já na Assembleia Legislativa, várias em implantação por órgãos de governo, que já, inclusive, pôde fazer parte do orçamento do Estado de Minas Gerais. E é um trabalho rico. Uma grande contribuição, né? Uma grande contribuição, que eu tenho certeza que está à disposição dos novos governos que se iniciaram agora, e que eles vão fazer um bom uso desse trabalho realizado por mais de 7 mil profissionais. São demandas diferentes, né? Minas é muito grande nas regionais, né? Feito em 12 regionais, né? As câmaras temáticas, que escutam toda a engenharia a partir dos especialistas em cada assunto que a gente quer tratar, para formarmos uma opinião sobre aquele assunto. Produzimos um caderno de mobilidade para Belo Horizonte, muito esclarecedor, com diagnóstico, com propostas. Explicamos por que, em um determinado texto, nós temos que usar o metrô, por que tem que usar o VLT, por que em outros o BRT já resolve, por que em outros nós temos que viabilizar mesmo o passeio das pessoas, o caminhar, né? Então, a explicação de um conjunto de ações que formam um complexo de mobilidade produzido durante um ano e meio. E nada melhor que o parecer de engenheiros para isso, né? E nada melhor que o parecer de engenheiros. Paralelamente a isso, nós dobramos as nossas ações fiscais durante esse período. Mas, e isso graças à tecnologia, treinamento de pessoal que nós aportamos, abrimos diversos outros escritórios e inspetorias para darmos a oportunidade do CREA a alcançar outros locais. Estávamos presentes em 60 cidades, agora estamos presentes em 80. Não quer dizer que ficaremos em 80, quer dizer, podemos ampliar para 100, como também podemos diminuir. Depende do grau de utilização, da performance de cada um desses escritórios. Mas demos essa oportunidade para que o CREA pudesse chegar mais para o próximo profissional. Então, foi isso. Eu acho que essa relação, esse trabalho, é que na realidade culminou com a nossa reeleição, onde nós tivemos o prazer, até a surpresa, de termos a maior votação proporcional do Brasil. Nós tivemos mais de 80% dos votos em Minas Gerais, numa disputa entre quatro candidatos, onde na realidade nós construímos um novo projeto nesse processo eleitoral, mas sobretudo nós colocamos à disposição, do crédito ou não do profissional, o trabalho que tinha sido realizado. Nessa gestão você teve projetos importantíssimos, como a parceria de vocês com a Funasa, para ajudar o plano de saneamento municipal, que muitas prefeituras pequenas não conseguiam elaborar isso e tiveram esse apoio, né, jovens? Vocês têm o próprio Faceintec abrindo espaço para os jovens, então, os encontros regionais. E para essa nova gestão, o que o CREA, o que os engenheiros, os estudantes podem esperar? Quais são as suas ideias? Bem lembrado até o convênio que fizemos com a Fundação Nacional de Saúde, e lembrar que o CREA está à disposição para contribuir. E a forma da gente contribuir de maneira institucional é somar competências. Então, a Funasa nos deu essa possibilidade e nós fizemos diretamente o treinamento de mais de 100, de gestores de mais de 100 municípios, alcançando 400, né? Então, foi um trabalho muito exitoso. E nós estamos à disposição sempre para contribuir na dificuldade, né? Porque isso, inclusive, melhora o trabalho da engenharia, melhora a nossa ação de fiscalização, porque inclui o profissional de engenharia em todos os espaços e em todos os debates. Para a nova gestão, nós andamos por 72 municípios e conversamos diretamente com mais de 1.500 pessoas em dois meses na nossa campanha passada, apresentando essa prestação de contas e construindo uma nova proposta. Dentro dessa proposta, nós temos dois assuntos que são centrais nucleares da questão da vontade do profissional de engenharia em toda Minas Gerais, que foi o que nós percebemos, pegamos como patrimônio desse processo eleitoral. O primeiro é que ele quer que a nossa fiscalização tenha mais competências, inclusive competências legais, que hoje nós não temos. Nós temos algumas competências, mas não temos todos, todas as competências que o profissional quer. Então, nós precisamos ampliar essa nossa capacidade da fiscalização, de alcançar mais a miúde, novos serviços, novos trabalhos, novas atribuições profissionais, novos nichos. Então, esse é um foco. E o segundo é representatividade. Todo engenheiro, técnico, profissional de engenharia, ele tem uma crença na instituição CREA. Aquele que participa e mesmo que está mais distante, tem sempre avaliações que a gente sempre vai aferindo e é uma avaliação de certa forma positiva sobre a imagem, sobre a confiança no Conselho. E ele entende que esse Conselho deveria fazer a representatividade dele integralmente como profissional, seja ele professor, empresário, autônomo, mas que o CREA fosse um organismo representativo que não é. Nós somos uma autarquia pública, federal, fiscalizadora. 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 A nossa função não é defender a engenharia ou engenheiro, é defender a sociedade garantindo, isso é a prerrogativa que a lei nos dá, garantindo o acesso da sociedade ao trabalho de engenharia qualificado, que é aquele trabalho que passa pela universidade e está registrado no CREA. mas o profissional quer mais. Então, nós temos que iniciar uma ofensiva, levantar bandeiras, desenvolver projetos que venham ao encontro dessa demanda. Nós queremos encarar esse desafio. Então, nós queremos sim colocar projetos de contribuição dessa vez, mas que possa encontrar essa vontade do profissional de ser representado. Nós temos alguns projetos de assessoria parlamentar, de criar... Aumentar. Exatamente. De criar novos colégios, colégios de representantes. Nós temos representantes em vários conselhos de meio ambiente, temos até em saúde, em segurança, em transportes, em municípios, no estado. Então, nós temos que organizar essa malha de conhecimento, toda essa malha de conhecimento para que possa convergir, afunilar em bandeiras gerais que possam unir, que possam ser unísonas para todos os profissionais. A gente só pode representar as bandeiras que unem todos. e hoje eu diria, a engenharia está comprometida com o desenvolvimento econômico e sustentável, porque é esse ambiente que precisa da tecnologia. Então, nós estaremos atentos à lógica do desenvolvimento econômico e sustentável e defendendo bandeiras que são convergentes. Uma coisa interessante para a gente finalizar é também a sua preocupação com a comunicação, com estar informando, porque os engenheiros, a sociedade bem informada de qual é o papel do crédito, o que ele faz, o que ele pode fazer e até reivindicar, igual os engenheiros estão reivindicando, é também um destaque durante a sua gestão, não é, Jorge? Sim, nós buscamos muito o desenvolvimento da nossa comunicação e continuaremos a buscar isso, porque a gente quer comunicar, a gente quer fazer a ferramenta, quer ter a ferramenta para fazer essa ação. Veja bem, existem profissionais que não tem tempo, que estão em outro estado, que não tem acesso a uma leitura de um assunto do CREA, mas ele tem acesso a um rádio, então nós queremos estar no rádio, não, ele não escuta rádio, mas tem acesso à televisão, gosta da web, então nós queremos ter um mix de ferramentas, né, de forma que a gente facilite o acesso a esse conteúdo. Então, eu vou continuar nessa labuta buscando mais ferramentas, mais especialização, dentro do nosso setor de comunicações, para que a gente esteja sempre perto com a informação coerente, correta, de fácil compreensão para o profissional e também para a sociedade que usa os serviços de engenharia. Ok, para a gente encerrar, então o espaço é seu para poder conversar com os engenheiros, com toda a área tecnológica. É, eu sou da opinião que a gente precisa sempre participar e essa participação não é toda vida participar para auferir, para ganhar, a gente ganha sempre no coletivo. As sociedades que são convergentes no mundo todo são desenvolvidas porque pensam pelo mesmo caminho e não é porque o Estado, o governo dá alguma coisa, não, é porque o Estado, o governo oferece um espaço de debate, construção e isso é a obrigação do Estado oferecer sim em que cada pessoa na sua contribuição possa fazer um pouco por todos e ao fazer um pouco por todos, todo mundo fazendo um pouco por todos, a gente constrói sociedades melhores e a engenharia tem tudo isso porque falou em construir, temos que construir, temos que avançar, temos que produzir, temos que desenvolver, nós estamos em tudo isso. Então, eu acredito que nós temos que continuar tendo uma fé na nossa capacidade de formular e de construir para que a gente atravesse as intempéries e para que a gente mude a lógica, principalmente uma lógica social que desenvolvimento econômico se faz com índices econômicos, se faz apenas dentro do Congresso Nacional, não. Desenvolvimento econômico se faz com trabalho, com produção diário. O que gera riqueza é aquilo que a gente edifica, que constrói, que faz. É a agricultura que planta e colhe, a construção civil que tira da terra, faz o tijolo, edifica a parede e edifica os nossos prédios, as nossas cidades e assim por diante. Então, a política e as instituições têm que fazer o papel delas deixando, criando a ambiência, o local adequado para que a produção possa produzir sem tanta dificuldade, sem tanto intempéries. Então, e nós, engenheiros, nós temos que ajudar a construir esse cenário que ainda é um pouco obscuro no Brasil. Ok. Então, muito obrigada pela participação. Parabéns pela reeleição e sucesso nesse novo mandato. Obrigado. Bom, você não saia daí. No próximo bloco tem a solenidade de comemoração dos 80 anos do CREA Minas. Eu volto já. Estamos vivendo um momento único. Mais do que nunca, é hora de debater e encontrar caminhos para questões fundamentais. O papel de cada um é muito importante. O CREA já está fazendo a sua parte. As câmaras temáticas do CREA Minas foram criadas para oferecer estudos e propostas para grandes temas como mobilidade urbana, rodovias e valorização profissional. Uma valiosa contribuição para um futuro mais justo e economicamente sustentável. Existe uma área que, de alguma forma, está relacionada a tudo o que acontece à nossa volta. Ela projeta e executa edificações, pontes, viadutos, estradas, barragens e toda a infraestrutura urbana. Seu trabalho também é fundamental para proteger o meio ambiente dos impactos causados pelas atividades humanas. A Engenharia Civil é a concretização de muitos dos nossos sonhos. Engenharia Civil e CREA Minas Avançar com visão do futuro. Estamos vivendo a era da conectividade. Um tempo onde a informação é tudo. Estar preparado é fundamental. O CREA acredita nisso. O CREA Minas facilita o acesso, amplia a troca de informações e atende cada vez melhor à sociedade, às empresas, aos profissionais da agronomia, da engenharia e das demais áreas tecnológicas. São muitos os canais. Escolha o seu. O que é preciso para que novas minas sejam descobertas? Como garantir a construção de grandes obras como túneis, barragens, reservatórios, estradas, ferrovias, pontes e loteamentos? A Engenharia de Minas e a Geologia cuidam para que tudo isso seja possível com qualidade e total segurança. Engenharia de Minas, Geologia e Creia Minas. Avançar com visão do futuro. A proposta de interiorização do Creia Minas cada ano ganha mais força. Hoje, já são mais de 80 inspetorias espalhadas por todo o Estado. Para garantir o melhor atendimento, elas foram divididas por regionais, que este ano tem novos coordenadores. A eleição na sede do Creia escolheu também o coordenador estadual do Colégio de Inspetores. Veja como foi. Representantes das unidades de atendimento espalhadas por todo o Estado se reuniram no Creia Minas para a escolha de coordenadores regionais e do novo coordenador estadual do Colégio de Inspetores. Concorrendo em chapa única, o eleito para liderar os Inspetores Mineiros em 2015 foi Leandro Costa Andrade Mendes. O engenheiro civil de Passos falou dos desafios e expectativas para o mandato. A demanda é grande, mas a gente tenta colocar isso em ordem para a maioria das demandas e atender a todo mundo. Então, esse cargo é um elo entre a administração aqui do Creia e com os Inspetores de cada localidade. O Colégio de Inspetores facilita o acesso dos profissionais da área tecnológica aos serviços do Conselho e amplia a participação nas discussões do desenvolvimento das cidades, do campo e também das indústrias. Fred Mark é um dos Inspetores mais antigos do Conselho. O engenheiro mecânico de Itadubá ressalta a importância da interiorização. Isso facilitou muito o intercâmbio entre os próprios Inspetores que facilita dentro das suas Inspetorias em cada região levar o que há de mais interessante cursos de atualização quer dizer melhorando as condições do profissional. Hoje já são mais de 80 unidades de atendimento. É uma integração consolidada entre o Creia Minas na capital e no interior para garantir o melhor atendimento a divisão é feita por regionais. São 12 espalhadas por todo o Estado. Regional Metropolitana Regional Belo Horizonte Regional Rio Grande Regional Centro-Oeste Regional Sudeste Regional Sul Regional Norte Regional Nordeste Regional Triângulo Regional Noroeste Regional Centro-Sul e por último a Regional Vale do Aço. Quênia foi eleita recentemente Inspetora Secretária de Pará de Minas. Recém-formada a engenheira civil que também passou pelo Creia Minas Júnior está satisfeita com a possibilidade de participar de ações que valorizam os profissionais do Estado. Isso me permite mais ainda estar envolvido e estar relacionado estar consciente do que acontece do que o Conselho faz por mim dos benefícios que fazem por mim que eu posso trazer isso para a sociedade. Com milhares de engenheiros e técnicos em Minas o Creia busca aperfeiçoar a cada ano não só o trabalho de fiscalização e apoio à comunidade como também preparar os inspetores para a solução de demandas específicas de cada região. Como você viu ao longo do programa são muitos os motivos para comemorar os 80 anos do Creia Minas e uma grande festa na capital mineira marcou o encerramento da programação. Mais de duas mil pessoas marcaram presença na solenidade que teve como ponto alto a posse do presidente reeleito Jobson Andrade. Confira. A comemoração foi na Serraria Souza Pinto na região central de Belo Horizonte num ambiente muito bem decorado engenheiros técnicos de todo o estado e convidados tiveram a oportunidade de compraternizar e celebrar os 80 anos do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais. O evento foi marcado pela solenidade de posse do presidente reeleito do Creia Minas engenheiro civil Jobson Andrade. Os meus agradecimentos fazendo primeiramente a cada um de vocês um agradecimento pessoal porque todos que estão aqui eu tenho certeza e convicção contribuíram com o Creia contribuem com a engenharia contribuem com esse momento nós temos aqui um público de profissionais de amigos mas também de autoridades então recebam meus sofrimentos e o meu agradecimento afetivo e verdadeiro. Quem também tomou posse como diretor-geral da Muto AMG Caixa de Assistência dos Profissionais do Creia Minas Sociedade Sem Fins Lucrativos foi o engenheiro civil Maurício Fernandes A nossa diretoria que assumiu agora tem o compromisso de no final dos três anos ter no mínimo 20 mil associados sabe então nós pretendemos fazer parceria com as entidades de classe fazer parceria com o Creia Minas que vai ajudar na divulgação sabe esse veículo é um excelente veículo de divulgação para os profissionais e além disso vamos fazer vários outros programas por exemplo programas para o jovem engenheiro assim que o profissional forma nós vamos fazer uma carteira de benefícios para ele para ele poder usufruir da multa logo que sai da universidade A mesa de autoridades foi composta por representantes do governo estadual e parceiros de órgãos públicos As celebrações dos 80 anos e o início da nova gestão que será comandada por Jobson Andrade por mais três anos começaram com o hino nacional executado por um conteto instrumental Foram momentos de festa mas também de relembrar a história do conselho que cada vez mais contribui para a valorização dos profissionais da área tecnológica e o desenvolvimento da sociedade Essa edição termina aqui Obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro Transcrição e Legendas Pedro Negri